Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo, tá gente? Dá pra ver que a gente está em um cenário diferente, né não, Nux? Estamos no carro. Ai meninas, mas o que vocês estão fazendo no carro? A gente finalmente está indo viajar. É aquela viagem lá, gente, que a gente explicou pra vocês no vídeo que vai estar aqui em cima, tá? Que é o vídeo da gente arrumando a mala. Eu e a Nux estamos indo viajar com os meninos. Com o Tavis e com o menino do Tang, o Julinho, tá gente? Inclusive, o porta-mala está aqui, olha. Eu não sei nem se vai dar pra ver, mas não vai dar pra ver, mas está lotado de mala. Muito cheio. E com a mamãe e com o papai também. É, né gente? Quem vocês acham que estava dirigindo? É, é, né? Quem vocês acham? Tipo assim... Eu amei tudo aqui, viável. Eles não poderiam vir, mas eles quiseram vir, né? Então a gente deixa eles aqui, né? Como assim a gente não poderia ir? Ué, como assim a gente não poderia ir? Não era uma viagem que ia no seis. Como assim a gente não... Boa, tá eu vendo isso? Como assim a gente não poderia ir? É que poderia ser uma viagem assim de casal entre eu e a Manu. É que eu e o seu pai não somos um casal? São, mas eu estou falando uma viagem de casal diferente. Mas é porque vocês são os pais. Vocês são os pais. Tipo assim, podia ser eu, a Manu, o Julio, o Tavis, numa casa assim na ilha. Largados. Mas, gente... Eu não gosto dessa ideia. Pense mesmo. Eu não gosto. Dá pra pensar. Nunca acontecerá, né, Mô? Jamais. A gente é bafoscado, né, Manu? Tem. Então, não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo no Instagram. Yeah. Não esqueça também de ir lá, nos seguir no nosso Spotify pra escutar. Mas o mundo não girou, antes tu era meu amor. Gente, o negócio principal é o seguinte aqui. Então, nós estamos indo fazer uma viagem de casal, nós seis. Ai, meninas, mas cadê o Julio e o Tavares? Cadê os meninos? Eles são no porta-mala. Eles não cabem nesse carro. Não cabem nesse carro. Tá vendo? Já tem cachorro. Tem cachorro. Eles não estão aqui, tipo, aqui na frente, porque eles estão no porta-mala na mala. Galera. Gente, a gente veio no nosso outro carro. A gente não veio no Audi dessa vez. E o Audi tinha sete lugares. Então, se a gente tivesse vindo no Audi, eles iam com a gente. Mas o negócio é o seguinte. Eles estão vindo de carro, porque o Julinho dirige. E o Tavares também dirige. Então, eles vão vir dirigindo. Nossa, mas o Julio dirige, sim, gente. Ele tem 18 anos, apesar de não parecer. Apesar de eles terem cara de babies, tá? Mas eles dirigem. E a gente combinou o seguinte. A gente não vai se encontrar lá na casa. A gente vai se encontrar em uma parada antes. Então, a gente marcou um ponto de encontro numa parada, assim, no meio da estrada. Pra gente se encontrar e tudo mais. E daí, a gente juntou. Óbvio, cada um no seu carro aqui. Mas, tipo assim, todo mundo perto. É, né? Pra gente chegar lá, tipo, na mesma hora. Porque não tem nada de mudar de carro na parada. Vamos mudar de carro! Que demais, Lu? Que o carro com eles vai ser mais legal. Olha, pode ser as duas filhinhas aqui. A Mauro aqui, a Margot. E a Nani, a Manu. Vamos lá no Cundílio. É, jamais. Tudo não. Gente, nossos pais são muito super protetores. Como dá pra perceber. Mas é isso. Então, bora, né? Olha só, os dois, os dois, acabaram de tirar carteira. É. Não acabaram, mas, tipo assim, tem uns seis meses de carteira. Isso tem experiência e nenhuma na estrada, né, amor? Não, mas o Júlio já dirigiu com a gente rodovia. Ó. Rodovia lá perto de casa, não é rodovista porque não é rodovia. Ah, entendi. Mas não tem importância, né, gente? Um dia eles vão ter que acabar deixando. Então, bora. Até o momento da parada, que a gente ainda não chegou no ponto de outro. Bora. Gente, acabamos de descer aqui na parada. A gente veio num lugar muito diferente que a gente nunca tinha visto. A parada tem um monte de coisa. Tem loja de Fini, tem loja da Baiana. Não é em grau, tá ligado? É um lugar onde tem várias franquias de vários negócios. E a gente tá esperando os meninos. Tipo, eu e a Manu, a gente já andou um bom tempo procurando eles. A gente tá aqui uns 40 minutos. A gente ficou procurando o carro deles e tudo. Nosso pai e nossa mãe já estão querendo ir lá pra casa. E a gente tá falando pra eles pra poderem esperar a gente, pra poder esperar os meninos. Só que, tipo assim, o Júlio e o Tavares não chegaram até agora. E sabe o que é pior? Mandei 500 mensagens pro Júlio. E vocês acham que eles respondem? O Júlio não me respondeu, mano. O Júlio não me respondeu. E agora? O que a gente vai fazer? Eu vou ligar pra eles. Olha aqui, a gente ligou aqui, ó. Até uma vez aqui pra eles e eles não atenderam. Gente, eu não tô acreditando. O pior é que a mamãe e o papai estão querendo já ir direto pra casa. E a gente tá segurando eles aqui. A gente já tá uns 40, 30 minutos aqui. Só pra poder esperar os meninos. Será que a gente não procurou direito? Porque, gente, tem um monte de coisa. Olha só, tem um monte de franquia, um monte de coisa. Não, a gente procurou, a gente foi em tudo. Mano, não tá atendendo. Oi. Oi, Júlio. Júlio, por que você não tá respondendo minhas mensagens? Meu, aconteceu um problema aqui e eu não tava com o meu celular do lado. Quê? Aconteceu um problema aqui e eu não tava com o meu celular do lado. Mano, você me deixou mal preocupado. Eu já tô aqui na parada esperando há 40 minutos. Cadê você e o Tavares? Cadê você e o Tavares? Fala com elas aqui, eu tô resolvendo. Vem aqui, calma aí. Fala, Tavares. Resolvendo o quê, Júlio? Vocês estão aonde? A gente tá na frente, ó, da Havaiana. Vocês estão aonde? A gente tá saindo de casa ainda. Gente, como assim vocês não saíram de casa? Não, ela. Que louco. Aconteceu, ó. É o seguinte, eu tenho um problema no carro, no carro. Gente, vocês estão trolando a gente? Não, não, meu gato sumiu. Milena, eu tô falando pra você. Seu gato sumiu? Sim, sim, meu gato sumiu. E o que tem a ver? Sua mãe não pode procurar pra você, não? Porque, mano, vocês combinaram com a gente que vocês iam sair no mesmo horário. A gente chegou em 40 minutos parada esperando vocês e vocês nem vieram. Júlio, eu mandei mensagem pra você, a gente escolheu a parada um dia antes, tá ligado? Aí eu tô aqui esperando a 40 minutos, meu pai e minha mãe estão querendo ir embora já pra casa. E vocês estão me fazendo esperar 40 minutos aqui porque vocês não vieram pra parada. O que que aconteceu, meninas? O meu carro zoou, eu tô arrumando. Só que calma, a gente vai se encontrar. Ué, mas a gente vai se encontrar onde? Porque meus pais já querem ir, eles não querem ficar esperando aqui. Olha, é o seguinte, é o seguinte, a gente vai levar mais uns 40 minutos, 50 minutos pra sair daqui. Então não tem como vocês esperarem a gente aí, só que a gente se encontra na casa. Então a gente não vai se encontrar na parada. Nossa, só tem que cantar. Desculpa, meu. Vamos embora então, vocês encontram eles lá na casa, bora. É, o carro deu problema e o meu gato sumiu. Tá, gente, mas vocês não vão lá ir lá com a gente, né? O gato sumiu, o seu gato sumiu. É, meu gato sumiu. Não achou ele até agora? Mas você achou? Não, não achei ele até agora. Ué, mas e agora? Não, isso aí é o de menos, a gente adota outro, bora. Não, o que é isso? Não, tá bom. Não, você, tá. Eu tô arrumando o carro, eu vou arrumar a roda do carro e eu vou encontrar vocês na casa. Tá, mas você... Desculpa, desculpa, não respondi. De boa, de boa, de boa. Mas eu só fiquei preocupada porque eu tô aqui há 40 minutos e vocês não me responderam. Mas então a gente não vai se encontrar mais em nenhuma parada. Então a gente se encontra na casa, né? Não, a gente se encontra lá já. Direto na casa? Tá, então. Pode ser? Pode ser, então. Então a gente tá indo embora então, tá? Olha só, hein? Vai avisando a gente de qualquer forma. Tá bom, pode deixar. Me perdoa, viu? Não, de boa. Não, de boa. Quando você sai daí, você avisa, tá? Tá bom, pode deixar. Me liga avisando. Por favor. Tchau. Tchau. Como assim, gente? Como assim, mano, Maia? Tem problema no carro dele. É, agora é. Agora é esperar, né? Mano, mas será que demora muito? O pai, demora muito quando... Agora eu sempre vou comprar lá. Se não tiver furada pra arrumar, se não tiver rasgada na era... É isso. Tá. Então bora, gente. Então bora. É isso. A gente ainda não encontrou eles, mas ainda a gente vai se encontrar e vai viver a nossa viagem dos sonhos, tá? Bora. Não paramos numa paradinha aqui da Fini, gente. E a gente tá comprando várias filhas diferentes. É, já que as meninas levaram o bolo, né? Levaram o bolo dos namorados. Para, mãe. Para, mãe. Olha, e nem a namorada ainda, hein? Dos futuros namorados, talvez. Não, falou que será que eu vou ver. Desse jeito nem vai virar namorado. Olha, leva mais essa sapinha, só um. Mano, leva um só desse. É, leva dois, que é bonitinho. Ou vocês não querem? Calma, que a gente vai levar. É, o seu eu não quero, não. Ah, o seu eu vou levar uma caveira desse tamanho? Vamos. Mano, tem muita gente diferente, ó. Uma branca, uma caveira rosa ou uma azul? Mano, eu gosto de... Branca, lá. Branca, então, branca. Ou rosa. Vamos levar uma branca e uma rosa. Vamos. Ai, tem muita coisa diferente aqui. Olha aí, gente. Filho de pimenta. Vamos levar isso aqui? Uma bola de negócio? É, vamos levar uma bolinha. Uma bolinha dessa. Depois eu quero ver quem que vai comer essa salada de filho, hein? Eu quero só ver. Eu quero comer. Eu quero só ver. Deixa eu filmar vocês, toma. Que vai ficar melhor. Qual que a gente leva agora? Essa aqui, olha. Essa de bolinha. Essa de bolinha aqui. Eu não sei se é chiclete, então pega uma ou duas. Eu gostei dessa parada. Valeu a pena. Mesmo os meninos não terem vindo nessa parada. Uma ou duas? Eu não sei se é chiclete, então talvez uma? É, vamos levar duas. Vamos levar duas, então. Duas. Eu sou do time da minha mãe, que vai levar tudo bom. Não deixa cair, não, hein? Vai conseguir. Os meninos deram o bolo na gente, mas... A gente pelo menos está o quê? Comprando finis. Para a nossa salada de filhos. Olha só, essa aqui é preta. Mano, vamos pegar essa aqui? Essa aqui é toda preta? Qual que você acha? Sei lá. Essa aqui tem colorido dentro. Ah, vamos levar colorido? Nossa, eu não sei. E agora? Não sei também, não. Qual que você acha? Mano, vamos levar uma dessa? Eu gostei muito dessa, é muito diferente. Parece um carro. Vamos dentro, eu nunca vi essa. Vou levar duas, eu acho. Três, né? Vamos levando duas de cada, que tem muita opção, né? Mano, olha só aqui. Olha o tamanho dessas. Gente, olha essa aqui dentro das cores. Olha aquela ali. Essa aqui? Vamos levar uma dessa? Mas essa a gente vai levar uma dessa. Essa a gente vai levar só uma, porque essa é grande. E agora? Tem umas monocítricas grandes. Acho que talvez tem mais para lá, quer ver? Vamos vendo. Ó, marshmallow... Ah, marshmallow eu não quero. É de maçã verde, de verdade. Porque o pão tem gosto de maçã verde. Está vendo que é maçã? Olha esse coraçãozinho. Bora levar um coração? É, vamos levar um coração, um verde. Vamos levar... Eu vou levar dois corações, porque... Levar um coração e um verde. Já que os meninos tiraram o nosso coração. É, leva dois corações. Porque como os meninos arrancaram o nosso coração, a gente vai ter que comer bala de coração, para a gente poder repor o nosso coração. Leva quantas, gente? Uma. Não sei se é boa, né? O mais que tem diferente. Ah, tem polvinho. A gente já comeu de polvo. É, a gente já comeu de polvo. Vamos ver. Olha, tem moranguinho. É, leva moranguinho. Leva um moranguinho. Vamos levar uma dessa? Que é assim, tipo, enrolada. Eu gosto. Eu acho diferente. Mas qual coisa você quer? Leva um ou leva dois moranguinhos? Ah, não sei. É uma próxima de moranguinho. Eu gosto. Olha, tem mais ela diferente, ó, de coração. Tá. Eita, não sei. Essa ou essa? Uma maçã verde e a outra framboesa. Vamos levar framboesa? Porque maçã verde a gente já tá levando. Olha. Manu, olha isso. Olha. Gente, olha isso. Tá montada de bem. Tá montada de bem. Eita, aqui estamos chegando, gente. Gente, meu pai quase raspou o carro nas pedras ali. O carro quase não subiu, porque a gente já subiu num lugar apertadinho. Que se fosse o áudio não passava as pedras e ia raspar ele. É, gente, olha isso aqui. Gente, eu ia passar. Tô entendendo nada. Tinha que ia ser muito. Eu quero só entender se os meninos vão conseguir chegar aqui. Mano, o Júlio, eu duvido muito. O Tavares, o Tavares não consegue, eu te dou certeza. Dirigindo isso aqui. Olha aqui, gente. O Júlio não consegue também. Olha isso aqui, tá muito bom. Olha aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu quero voltar. Eles não vão conseguir subir aqui. Olha ali, ó. Chegamos, gente. É ali. Chegamos. Eles não vão conseguir subir aqui de jeito nenhum. Eles não vão conseguir subir, não. Ai, meu Deus. Gente, vai tudo vai dar certo. Deixa eu colocar aqui, mano. Essa aqui. A casa é essa? É. Ou é aquela ali de baixo ali, ó. Será que pode passar por aqui? Olha, e o cachorro. Mas qual que será? Será que naquela ali de baixo? Não, ela é de cima. Eu não sei. Ai, meu Deus. Que cachorro? Adora. Ai, eu tô com medo, gente. Gente, o carro tá balançando. Não sei mais o que fazer. Isso é um abraço. É aqui em cima. É só as pedras aqui. Eu tô com medo também, gente. Olha isso. Deus do céu. E quando a gente teve que passar na uma ponte que não tinha lugar de segurança, era uma mini ponte. Quase que o carro caiu. Meu Deus. Ó. Calma. Chegamos aqui. Já tem um tempo no caso que a gente chegou. A gente já olhou a casa. Vai sair tudo no canal da Mamis, tá? Mas na casa é bem vibes, bem roots. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu e a Mamis e o Pabes, a gente nunca teve uma vida tão roots assim, gente. É no meio do mato. Gente, vocês viram aí o perrengue que foi? Olha lá os passarinhos. Que bonitinho. Nossa. É um mais lindo que o outro, né? É. Ixi, minha mãe se batou. É porque ele tem medo. Mas, gente, olha que delícia. Olha que delicioso isso aqui. Mano. Ai, desculpa, Ana. Desculpa. Gente, eu tô muito feliz. Gente, a Manu tá com uma cara de mau humor porque já tem um tempo que a gente chegou, né? E nada dos meninos. Ali o Moze. Ali o Moze. O que você tá fazendo aí, Moze? Ó. Olha os mosquitos. Olha o tanto de mosquitos. Gente, ele tá cheio de mosquitos. Que tem muito mosquitos. A Manu tá meio de mau humor porque... Nossa, tem um mosquito dentro do meu olho. Tem outra. Eu tô na dúvida se a Manu tá brava por causa dos mosquitos ou por causa dos mosquitos. Ou por causa dos mosquitos. Ou por causa dos mosquitos. Então, eu acho que é por causa dos mosquitos. Mano, a gente, olha aí. Tem mala aberta no chão. A gente já abriu as malas. Olha ali as coisas tudo na mesa. Pegou um epilépte que não funciona. Juro. Já tem mais de uma horinha que a gente chegou, né? É, gente. Mas é bem no meio do matão. É bem no meio do matão. Dizem que tem cachoeira. Você vai andando ali no meio dos matos ali, ó. Tem cachoeira. Não pode aparecer uma sobra aqui do nada, né? Enquanto a gente tá dormindo. Tem muita mosquita. Mas o pior de tudo não é isso. Isso aqui tá maravilhoso. Essa experiência. Viver experiências novas são incríveis. O problema é que o Tavares e o Júlio não chegaram até agora. Eles não chegaram, gente. Tem uma hora. O que é que eles falaram pra gente? Vocês estão de prova aí nos vídeos. Eles viraram e falaram que eles iam vir. Que eles iam vir pra cá. Oh, tanto olho. Que tanto olho. Minha mãe tá apaixonada com o passarinho. Que tanto olho. E, mano, eles falaram... Eu vou ligar pro Júlio. É isso que eu vou fazer. Liga pro Júlio. Mostra pro Júlio os passarinhos que ele tá perdendo. Mano, eu tô brava com o Júlio. Mas ele vai chegar, Tavares. É, acho que já tá ouvindo. Mano, eu não sei. Eu tô brava com o Júlio. O que tá bom? Não chega muito perto, não. Vamos pra cá. Tem até que fugir. Mas aí, vai que ele explica a gente. Será que o Júlio vai me atender? Mano, eu não tô acreditando, cara. O azul! Lindo, né? A minha mãe! O azul é lindo, né? Olha ali, gente. O azul, o azul escuro. Eles tão perdendo toda essa deliciosidade aqui que a gente tá vivendo. Toda essa vida roots. Júlio. Oi, oi, oi. Liga de vídeo aí pra mim ver onde você tá. Calma aí, nossa, amiga. Calma aí por quê, Júlio? Calma aí, calma aí. Vocês já tão em que parte? Já tão chegando na parte que tem que andar? Tem umas pontes, essas partes aí? A gente já passou. Umas pontes de madeira? Júlio, você tá na sua casa? Tô. Tá fazendo o que aí? Júlio. É... Não vai dar pra gente hoje. Como assim que o Júlio tá na casa dele ainda? O que vocês tão fazendo aí? Gente... Vocês tão ficando louco? Gente, eu tô falando sério, mano. A gente combinou tudo direitinho. Vocês ligaram. A gente já chegou. Olha, tamo aqui já faz uma hora. Olha aqui a casa aqui, ó. Os passarinhos. O lugar que a gente reservou pra ficar junto com vocês. E cadê vocês? Vocês deram um bolo... Mano, não tô acreditando se vocês deram um bolo da gente. Não, é que... Tô me sentindo mal, viada. Ah, e você não veio por causa do seu gato? Mano, eu já te falei. Manda sua mãe procurar o seu gato. É, ué? Não é bem simples assim. O que que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Eu não consegui arrumar o carro. O carro só vai estar pronto daqui dois dias. Não, Júlio. Como assim, ué? É só vocês virem de ônibus. Não sei, pede caramba, ué. Faz outra coisa, meu Deus do céu. Não é possível. Não, vocês estão estragando a viagem inteira. Ué, não é possível. A gente veio aqui por causa de vocês. A gente separou a nossa roupa. Vocês montaram a nossa mala. Pra vocês nem virem. O pior, a gente ficou horas de calma. Vendo a casa. Foi a casa que a gente escolheu junto. Tudo pra viver junto. Vocês sabem disso. Pra vocês não virem. Mano, eles deram um bolo na gente, Manoela. Não, não foi bolo. E agora a gente vai ficar aqui. Agora a gente vai ficar aqui. Nesse lugar aqui no meio do mato. Nessa cabana. No meio da mata. Não tem nem vizinho. Não tem que assistir. Não foi vocês que fizeram essa daqui. Cheio de mosquito. Deixa mais perto, amiga. Escutem um pouco. Escutem. Posso falar? Fala, Júlio. Vai ser até melhor. Porque nós estamos pensando em levar uns presentinhos. Doces. Alguma surpresa. Ô, Júlio. O doce a gente comprava aqui, Júlio. Junto. A gente escolheu a casa junto pra gente passar o momento junto. E se vocês estivessem aqui com a gente, vocês saberiam que a gente já comprou doce no caminho. Vou levar meu gato e chum tem. A gente não festa mais o gato. Pelo amor de Deus. Olha esse gato. Não. Não quer dizer que você só vai vindo aqui em dois dias. Desculpa, mas eu só vou... Eu tentei pegar o carro da minha mãe emprestado pra isso. Só que a minha mãe tem as coisas pra resolver dela. Eu não vou... Vem de ônibus, mano. Vem de ônibus, pés de carona, pés de carona, pés de Uber, não sei. A gente vai ficar dois dias nessa casa que vocês escolheram. Chega de mosquito. Eu não tô suportando. Eu não me escolheram. De ônibus, de ônibus, tá dando um absurdo o valor, fala. De quatrocentos pias, quatrocentos contos. Ai, você não vai gastar isso de gasolina, não. Vai me dizer que você não vai. Cinco horas de viagem. Eu vou gastar tudo de gasolina, né, Milena? Quatrocentos reais de gasolina, Milena? Você tá achando que tá indo pra onde? Pro meio do mato, Júlio. É mais de cinco horas de lá pra cá. Mas calma. Daqui dois dias eu chegaria aí e eu vou fazer que isso valha a pena. É, vocês vão ficar daqui dois dias aqui. Aí a gente vai ficar só um dia com vocês. Mano, sabe qual é a real? Eu desisti de tentar fazer qualquer coisa fofa e legal com vocês. Eu desisti de tentar me soltar porque toda vez que a gente tenta, tá errado. Milena, que isso? Mas não é. O problema não foi nosso. É só isso, Milena. Então pega o Uber e vem pra cá. A Manuela tá chorando. Mostra o Rio, ela tá chorando. A Manuela tá chorando. Olha aqui, Tavares. Tavares, a Manuela tá chorando. Não, por favor, não chora. Isso aí eu já chorei por causa do meu gato. Aí você vai fazer eu chorar de novo. Que gato, Tavares! Que gato! Tavares tá fazendo a manuela chorar. Não precisa, para. Para que... Ai, gente, tá bom. Você acha que a gente não queria estar aí com você? Eu acho, porque senão teria se esforçado mais. Entendeu? Mas só que o carro do braço aqui, né? Do bração quebrou e o meu carro que sumiu. Ai, gente. Gente, eu vou chorar. Eu vou embora pra minha casa. Eu juro que eu vou chorar. O Tavares, ele é um incompetente, de fato. Petente? Como que o cara perde o gato? É um babaca, cara. Só que o cara desiste, por favor, menina. A gente vai desligar porque a gente não quer saber. A gente tá irritada. A gente não gosta mais de vocês. Tchau. Ah, mano. Sério mesmo, mano. Não, olha aqui. Olha só. Só na ligação apareceu dois mordidas de bicho não identificado. Júlio, eu e a Manoela... Eu e a Manoela não vai mais conversar com você nem com o Tavares. Você viu o que tem aí na minha cara? Como que você está fazendo o ensino que a gente formou uma viagem de casa? Como assim? A gente tá fazendo o quê? A gente tá num lugar combinado. A gente fez tudo combinado. Vocês não apareceram. A gente tá num lugar aqui que eu tô fazendo comida pelos mosquitos. Eu não tenho sensibilidade. Tenha um pouco de sensibilidade, pelo amor de Deus. É, aliás, o maior esforço pra estar aí com você é a gente achar essa parte de vocês. E vocês estão falando que não gostam mais da gente. Como assim? Porque vocês não estão se esforçando. A gente tá sendo morta, picada por esses mosquitos aqui. Enquanto vocês estão aí nem se esforçando. E o Tavares não vai por quê? Por causa de um gato? Ô, gente, na real... Ô, Manoela, ô, Manoela, sabe o que é, Manoela? Eu vou começar a chorar aqui, porque... Júlio, eu que tô chorando, mano. Não, só eu que tô chorando. Porque não é você que tá entrando um mosquito dentro do seu olho. Ô, Manoela, eu virei até mecânico. Eu virei até mecânico pra tentar arrumar o carro. Pra tentar ir ver vocês. Até colocar uma roda de bicicleta no lugar da roda que furou. Só que vocês não vêem, não... Vocês não estão dando o valor da nossa correria. A minha mão... Tá, gente, então... E vocês não dão valor. Fala, Tavares. Não é que a gente não dá valor. É que a gente combinou uma parada e a parada não foi cumprida. Então, a gente entende o desconcerto e a gente se encontra daqui 10 dias. Do jeito que vocês falaram. Tchau. Ela acha que é uma pulga. Eu não sei se eu rio por causa da bagunça e eu choro. Não, Mano, eu tô muito mal, de verdade, gente. Não, eu... Sabe, era pra ser um vídeo fofo. A minha mãe sabe. A gente ia fazer vídeo vibe de casal fofo. A gente ia fazer trilha pra cachoeira. Sabe, a gente ia vir aqui, tá aqui agora de casal junto, escutando uma música. Todo mundo feliz. E, Mano, eles vão vir só daqui 3 dias. Ah, gente. Mas então é isso, tá? Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo do nosso coração. Tchau, tchau.